Olá meus amigos bem-vindos ao canal fácil e saboroso hoje nós vamos fazer essa picanha deliciosa assada no forno é muito simples nós vamos precisar apenas de uma picanha bonita como essa peça para o seu açougueiro uma bem caprichada e vamos colocar sal grosso do lado da gordura pode espalhar bastante sal que não ficará salgada vamos salgar o outro lado também pode espalhar o sal massageia sua carne não ficará salgada aqui eu estou usando uma grelha de uma churrasqueira elétrica e uma assadeira mas você também pode fazer sem a grelha e aqui para manter a umidade no forno eu coloquei um pouco de água no fundo da assadeira se você não tiver uma grelha como essa coloque a sua peça na assadeira e coloque um refratário pequeno com água dentro do seu forno que também dá certo agora asse em forno pré-aquecido a 260 graus por uma hora e 15 minutos e o resultado será esse uma carne completamente assada e muito bonito agora vamos retirar os excessos de sal para que ela não fique salgada para nossa degustação após o sal ser todo removido vamos fatiar para ver como ficou e essa picanha fica incrível se você gosta de mais mal passada é só deixar por uma hora apenas no forno com uma hora e 15 ela ficou ao ponto ela fica muito bonito douradinha por fora e muito suculenta por dentro e é um espetáculo e o cheiro aqui está incrível e e aqui está o nosso resultado e essa picanha no forno é sensacional e agora vamos fatiar os pedaços para degustação acrescente sal de parrilha ou sal fino e bom apetite meus amigos e até a próxima receita e até a próxima receita